Já faz três dias que eu estou brigando com o coração É que ele tem o costume de se apaixonar por quem não presta E isso me destrói, eu passo os dias chorando no chão É que eu sou fraco demais e sempre caio nessa ilusão Então vai embora da minha vida, eu odeio despedidas Mas se resolver ficar, prometo é que não vai me abandonar Então eu quero me perder, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer, não aguento mais essas bebidas Será que isso um dia vai parar? Porque eu quero me perder, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer, não aguento mais essas bebidas Será que isso um dia vai parar? Porque eu odeio amar você Eu odeio amar você Amar você Já faz três dias que eu estou brigando com o coração É que ele tem o costume de se apaixonar por quem não presta E isso me destrói, eu passo os dias chorando no chão É que eu sou fraco demais e sempre caio nessa ilusão Então vai embora da minha vida, eu odeio despedidas Mas se resolver ficar, prometo é que não vai me abandonar Então eu quero me perder, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer, não aguento mais essas bebidas Será que isso um dia vai parar? Porque eu quero me perder, arrancar meus sentimentos Eu não quero mais sofrer, não aguento mais essas bebidas Será que isso um dia vai parar? Porque eu odeio amar você 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 Eu odeio amar você